O que é a partidinha desse meu fone, mano? A minha curva aqui na bola Só que eu tô usando a bomba de mãe Meu parceiro, eu gosto de estar aqui Eu tô usando a bomba de mãe Tá travando um rito Tá travando um rito Tá travando um rito Tá travando um rito Vem, carrega Vem, carrega Vem, carrega Essa minha rito É da minha parceira Tá chovendo Eu descobri um bug E se você colocar Se você colocar a roupa de nube Não tá pelando esse bug Se a galinha ainda não tirar esse bug O negócio vai ficar feio com o nube E se eu não coloco essa máscara aqui Ainda cai muito mais nube Eu não tenho nenhum diamante É, velho Não tem ninguém assistindo a minha live E se eu não coloco essa mais É, velho É, velho Ah não, mano, não tem ninguém assistindo a live, hein, que chato Toma isso Mas se o cara ficar paradão ele vai tomar uma na cabeça, não vai dar nem graça Ah não, não é possível, MP40 de longe é muito ruim Vai três tirinhas e ele me mata Agora que eu vim achar uma arma que presta Oh, raio, vem Espera aí, vem Oh, raio